Música maestro Enquanto mais gente fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu vou ver se desistir, ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros, eu vou ver todos os amores Quero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Quero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu vou ver se desistir, ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros, eu vou ver todos os amores Zero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Zero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros, eu vou ver todos os amores Zero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Zero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus, vai, vai Vai, vai Aê, garoto!